Ok, agora os bebês crescem e também ficam velhos? Eu vou ficar mais nova que meus bebês? Ok, tu bebê pode crescer agora e virar elders, virar velhinhos? Não! Ok, essa é a atualização de hoje aqui do Cloveroblox, galera. Então eu tô aqui no Cloveroblox e parece que os bebês podem crescer e ficar velhos. Por que eu tô vestido de Halloween ainda? Deixa eu atualizar meu avatar, porque Halloween já acabou. Uau! Então seus bebês, ele pode vir de criança e ficar velhos. Oh my gosh, eu acho que eles escutaram a ideia da Jojo. Porque a Jojo fez um vídeo assim, gente, falando que os bebês deviam... Que você podia fazer sua família velha. Ou seja, seu pai, sua mãe, todo mundo. E olha só. Então os bebês podem crescer e ficar velhos. E aqui são os avózinhos. Ai, que bonitinho! Mas é bastante alto, gente. O único problema é que eles são muito altos. Olha aqui. Essa é uma irmã. Essa não é irmã, é uma gigante. Esse é o irmão, é muito grande. Essa é a mãe, é muito grande. Gente do céu, tá faltando uma camiseta. O que aconteceu? Mãe, você saiu de casa sem uma camisa. Esqueceu de colocar uma camiseta. Esse é o meu pai. Ok, a família toda é grande. É só por isso. Porque olha os avós. Ah, entendi. Essa é a avó. Ok, avó. E esse é o avô. Ok, é uma família gigante. Por que tem que ser tão grande com o Roblox? Uma ideia pra vocês com o Roblox. Diminui o tamanho desses personagens. Porque tá exageradamente grande. Eu acho que vocês não tem ideia do que vocês estão falando. O tamanho desses personagens. Muito grandes. E olha só. O que eu sou aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Você pode editar o seu avatar. Por exemplo. Você vai em editar. E aqui você pode diminuir o tamanho do seu filho. Ok? Mas igual é grande. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês o meu bebê. Por exemplo. Eu tenho aqui a Tata. Deixa eu ver. Aqui eu tenho a Tata. Equipar. Aqui é a Tata. E ela é... Essa é a Lindsay. Olha só como ela tá vestida, gente. Ela é mais pequena que eu. Mas ela é... Deixa eu ver o que ela é aqui. Então você pode editar ela. E você pode vir em scale. Olha aqui, ó. Ela tá tudo pequeno. Tá vendo? Ela é uma criança. E ela é grande. De verdade. Se é muito grande o seu filho, você vem aqui e coloca tudo assim pra esse lado. E ela vai ficar grande, mas não tão grande. Infelizmente, os bebês não ficam mais pequenos que isso. Vocês vão ver que ela é uma... Deixa eu ver. Cambiar. Clote. Vocês vão ver que ela continua sendo grande. Tá vendo? Então esse é chato. Deixa eu colocá-la aqui no chão. Então é uma criança. Mas ela ainda é grande. É muito grande. E eu tô vendo como uma adolescente. Deixa eu mudar meu tamanho. Deixa eu colocar a minha adulta. Deixa eu ver. Assim. Ok. Agora tá melhor. Você vê que eu tô mais grande? Então... E ela ainda é grande. É uma criança. Então você pode mudar o tamanho do seu filho. Ah, sim. E esse é o menor que pode ser. Não pode ser menor que isso. Mas esses daqui estão exageradamente grandes. Mas é. Os seus filhos crescem agora. Até ficar... E ficam velhos. Assim. Mas como seria... Eu acho que... Eu não sei se... Será que eles vão se transformando do jeito que é aqui? Oh, my gosh. Essa é uma atualização que vai demorar um pouquinho pra vocês verem, ok? Porque... Eu acho que eles vão se transformando desse jeito. Com esses cabelos, assim. Com essa forma. Que é assim. Depois vão crescendo assim. Eu tenho certeza. Mas eu não sei porque... A minha filha não cresceu ainda. Uau. Pra mim... Ela é velha. Porque já existe faz muito tempo. Eu que diminuiu o tamanho dela. De verdade, eu não sei como funcionaria. Follow the... Follow the rules now. Ok. E já. Então assim é, gente. Não tem como eu mostrar pra vocês o efeito. Vocês vão ter que descobrir. Até que eu também. Se eu descobrir antes de que vocês... Pode deixar que eu venho aqui mostrar. Mas é. O seu bebê vai crescer. E eu acho que ele vai ficando com essas formas aqui. Isso é legal. E quando chegar velhinha, você faz o enterro. Que mal. E aí você coloca outro bebê pra nascer. Oh my gosh. Que triste. Eu tô nessa etapa aqui, gente. Me faltam um a mais. E eu já vou passar pro céu. Já vou pro céu já. E sério. Eu tô nessa etapa aqui de mãe. Oh my gosh. Eu queria voltar pra essa daqui. Mas ok. Minha última... Minha próxima etapa é essa daqui. E depois eu vou pro céu. Se eu for... Eu vou pro céu, eu não sei. Eu não sei se eu tô tão boazinha. E eu vou pro céu. Eu espero. Já tô falando morrer já. Oh my gosh. Esqueci de ouro. Já me fez pensar em morrer. Nossa. O que você vai fazer depois disso aqui? Você vai ter uns velhinhos andando na casa. Vai criar um asilo. Você vai ter que matar eles, não? Ou você vai ter um asilo? Ai my gosh. Isso foi bom. Ok. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter... Eu acho que compasse. Você pode ter seis filhos. Não. É. Você pode ter seis. Sem passe, você pode ter três. Tem gente que fala que é dois. Pra mim é três. Mas se você... Deixar eles ficarem velhinhos. E ficar com dó de matar eles. Você vai ficar com três velhos. E já. Sua família só é velho. Eu sei. Oh my gosh. Minha imaginação tá aqui. Uh. Pensando. Eu tô pensando aqui. Como vai ser isso? Que engraçado. Ok, amigos. Então é isso aí. Essa é a atualização do Clonobox de hoje. Eu não tenho como mostrar pra vocês. Mas é. Você já pode imaginar. Que assim você vai terminar. Aqui termina a vida do seu filho. E se você quiser, ó. Você tem que matar o velhinho. Oh my gosh. Essa atualização tá forte. Ai, eu não vou parar de rir sozinha. Ai, ai, ai. Eu tô rindo na minha própria piada. Parece cruel, não? Mas não é, gente. Não se sente mal. Ok? Eu tô falando. Eu tô sentindo mal. Não se sente mal porque é jogo. Ok? É jogo. E não é vida real. Mas o engraçado é. Que você tem que matar eu, velho. Pra você tiver que pegar outro. Então é isso aí, amigos. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Aperta o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye. Ai, ai, ai. Que difícil. E a gente se vê no próximo vídeo.